Uma dica legal de oftalmologia é sempre antes e depois do banho de cães e gatos colocar um colírio oftalmico, um lubrificante e usar colírios veterinários. A gente tem ótimos lubrificantes veterinários, são importantes ser ligado à espécie porque tem uma proximidade muito grande da lágrima e isso é muito importante para aquele momento. É sempre um momento de estresse, sempre um momento que tem um secador, então proteger esses olhos sempre vai evitar problema.